Sentindo-se sobrecarregado com sua agenda? Vamos fazer você se movimentar com eficiência. Aqui estão alguns hábitos rápidos de mesa, perfeitos para pessoas ocupadas como você. Número 1, concentre-se nos alongamentos matinais, apenas 5 minutos para começar bem o dia. Número 2, incorpore alguns exercícios de mesa. Movimentos simples enquanto você está sentado no trabalho evitam que os músculos fiquem rígidos. Número 3, tente manter-se hidratado. Procure pelo menos 8 copos para manter seu corpo e mente funcionando da melhor forma. Eu sei que você tem uma agenda lotada, mas lembre-se, permanecer ativo é fundamental. Experimente essas rotinas e sinta a diferença.